E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar aqui sobre a próxima grande atualização do eFootball, tá, rapaziada? De mais alguns conteúdos que nós sabemos sobre ela, tá, rapaziada? Vamos conversar um pouquinho mais sobre coisas oficiais e coisas... Não, vamos falar oficiais, mas coisas confirmadas que a gente sabe o que vai acontecer, tá, rapaziada? Porque assim, moleque, é uma das coisas que a gente já sabe, só que eu não posso falar oficiais porque a economia ainda não liberou detalhes, mas a gente já sabe disso, tá, rapaziada? É basicamente confirmado, pode crer que pode crer, tá, galera? Pode crer que pode crer que eu vou falar pra vocês melhor no decorrer do vídeo, tá, rapaziada? E tô lembrando, mano, desde o começo do vídeo já dá aquele likezão, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir todos os detalhes aqui no canal também, rapaziada. E lembrando, mano, avisa importante. Esse vídeo tem um patrocínio dando futebol, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você precisa baixá-lo imediatamente. Sabe por quê, mano? Porque além de acompanhar todas as notícias do Campeonato Brasileiro, hoje tem super rodada agitada, com muitos confrontos, hoje e amanhã, fim de semana muito agitado, cara. Se você não quiser perder nenhuma notícia e também, cara, cata essa dica que eu tenho pra você. Está rolando nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, Bayern de Munique e Borussia Dortmund de graça no aplicativo, mano. Então se você quer assistir esse jogaço, cara, vai nesse momento agora, entra no futebol e assiste o jogo ao vivo e de graça, tá, rapaziada? Você não tem direito só a essa partida, mas todas as partidas da Bundesliga estão lá e de graça, tá, rapaziada? Você pode assistir todas as partidas gratuitamente, mano. Qual outro aplicativo que te dá essa oportunidade, sem você precisar pagar mensalidade, pagar custo adicional, nada. Você só entra lá, acompanha os jogos ao vivo, acompanha todas as notícias, acompanha a escalação pré-jogo, você vê tudo lá, mano. Então se você não tem o futebol, baixa aquele link na descrição, é de graça e seja feliz, tá, rapaziada? Fica por dentro de todas as notícias, acompanha jogos ao vivo e muito mais. Então vamos lá, rapaziada. Vamos falar o que vocês querem saber, né, mano? Vamos falar o que vocês querem saber sobre o eFootball, né, rapaziada? Sobre o eFootball, vamos falar sobre a próxima grande atualização do jogo, que sim, já sabemos mais algumas coisas relacionadas ao último vídeo que eu trouxe pra vocês. Se você não ouviu o último vídeo que eu trouxe, mano, falando sobre essa atualização, na real não foi o último vídeo que eu trouxe em si, também ouviu o último vídeo que eu trouxe, é importante, tá? Porque eu também falo sobre as atualizações semanalmente. Mano, dá uma olhada nos últimos vídeos do canal, tá, rapaziada? Porque nos últimos vídeos do canal nós falamos muito sobre atualizações futuras do eFootball. Então se você quer ficar por dentro de tudo sobre a programação e o cronograma da Konami nas próximas semanas, você precisa dar uma olhada nos vídeos recentes. Inclusive fica nesse aqui também que é muito importante. Por quê? Vamos falar sobre a próxima grande atualização do eFootball, tá, rapaziada? Como eu falei pra vocês no último vídeo e tudo mais, a próxima grande atualização da Konami vai sair mês que vem, tá, rapaziada? Vai sair no mês de abril, não, já estamos no mês de abril, né, o burro. Vai sair no mês de maio, tá, rapaziada? Vai sair no mês de maio e falta menos de um mês para a atualização estar saindo, obviamente, né, galera? A atualização nós não tínhamos dia até então para isso estar acontecendo, né, galera? Nós só falamos, chutamos algum dia de maio, do mês que vem e tudo mais, mas esse dia sim deve ser e será no próximo dia 19 de maio, tá, galera? No dia 19 de maio a gente... Eu vou falar bem sinceramente com vocês, tá, rapaziada? Próximo dia de 19 de maio, daqui a menos de um mês, estará chegando a atualização no eFootball, tá, galera? É claro que... Bom, Manel, só vamos ter que esperar até lá para receber alguma coisa? Não! Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar desde então, tá, galera? Só que o que que acontece? O grande mistério dessa atualização e das futuras, que a gente ainda não sabe como é que vai funcionar muito bem, já que a Konami não tem liberado muitos detalhes sobre isso, é quanto aos conteúdos offline, que eu diria para vocês que no momento é o que a gente mais está carente, mais está precisando e vocês têm que ser sinceros quanto a isso, porque se for falar sobre coisa offline dentro do jogo, a única coisa que temos até o momento é um mísero partida rápida com oito times disponíveis. E a galera quer saber sobre times, sobre Master Ligas, sobre uma edição, sobre uma estrelata, sobre tudo, né, rapaziada? Mas, infelizmente, já vou adiantar para vocês que é essa das coisas que a gente menos tem respostas. Essas perguntas são as que menos tem respostas. Agora, sobre o que vai chegar nessa atualização de conteúdo online, a gente já sabe muita coisa, tá, rapaziada? A gente já sabe muita coisa e eu vou explicar para vocês. Beleza, dia 19 de maio vai acabar o Season 1 do eFootball, ou seja, vai acabar a primeira temporada, entre aspas, do eFootball, e mensalmente eles vão atualizando. Como assim, Manoelba? Sim, acabará a primeira temporada. Então, como que eu posso falar para vocês? Simplesmente, como eu botei no título, será tudo, basicamente, vou dar entre aspas, que eu vou explicar para vocês, resetado. Sim, será tudo resetado no Dream Team. Tudo não, tá? Tudo não. Eu vou explicar para vocês, tá, rapaziada? E até lá, a Konami vai liberando atualizações nas quintas-feiras, atualizações semanais, para colocar algumas correções pontuais, tá? Levando em consideração que a atualização do dia 19 não deve colocar grandes conteúdos. Antes de eu falar sobre o que deve ser resetado, sobre o que vai chegar no dia 19 em específico, a Konami sim confirmou que sim, semanalmente, de semana em semana, todas as quintas-feiras, elas vão colocando ajustes moderados no jogo, ajustes pontuais, com foco principalmente na antiga geração e também no PC, tá, rapaziada? Isso foi confirmado pela Konami. Então, sim, o PS5 e o Xbox Series X, principalmente, tá, rapaziada? Não deve receber grandes ajustes até o dia 19, já que todo o foco foi voltado para esses consoles, isso é óbvio. Os grandes problemas estão mais aparentes no PC e também na antiga geração, tá, rapaziada? Então, a Konami confirmou que a antiga geração receberá ajustes já a partir da próxima semana e até o dia 19 também a Konami irá colocar ajustes no PC, tá, rapaziada? Porque a partir do dia 19 o crossplay com o PC junto aos consoles será disponível, será disponibilizado e será liberado oficialmente, ou seja, a Konami sim vai colocar ajustes tanto na antiga geração até o dia 19 quanto no PC. E eu falo não no dia 19, mas antes, tá, rapaziada? A partir da próxima semana esses ajustes já devem começar a ser feitos e você deve começar a perceber algumas modificações em ambas as plataformas. Antiga geração, eu me refiro a PlayStation 4 e Xbox One e PC, eu me refiro a PC, computador, você já sabe, né, rapaziada? Eu não preciso detalhar ainda mais. Então, sim, semanalmente devemos ter conteúdos de gameplay, melhorias em alguns pontos de servidor, de conexão, de queda de FPS, de muitas coisas, tá, rapaziada? Lembra em consideração que a nova geração não receberam essas mudanças porque a nova geração já está da forma que eles quiseram introduzir, tá? Só que o único problema se trata quanto a essas outras plataformas que, vamos dizer, que não foram finalizadas, entre aspas, em muitas aspas, mas é só um exemplo. E pra não causar um novo adiamento, que é o que muitas pessoas especulavam, eles decidiram lançar com foco na nova geração e, posteriormente, ir colocando conteúdos pontuais nessas outras plataformas que ficaram um pouco mais desamparadas. Beleza, é basicamente funcionará dessa forma. O nome já confirmou, tá, rapaziada? E sobre semanalmente, sobre semanalmente não, sobre o dia 19, mano, o que que vai acontecer? Dia 19, rapaziada, receberemos uma nova atualização do eFootball, tá, galera? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês uma imagem do que deve ser o jogadores em destaque chegar na próxima semana do Dream Team, tá? É uma imagem vazada, eu não sei se é verdade, eu só vou mostrar pra vocês na próxima semana ou antes, se a gente tiver liberado antes, eu convido pra vocês se é ou não, mas foi uma imagem que vazou, eu só vou mostrar pra vocês, só pra gente ver, tá? Eu não sei se é ou não sei se não é, tá, rapaziada? Mas é uma imagem que muitas pessoas me mandaram, que vazou na internet do que seriam os próximos jogadores em destaque a partir da próxima quinta-feira, pra vocês estarem girando na sua equipe do Dream Team, botando dinheiro, injetando dinheiro na Konami e rodando e abrindo os packs, tá, rapaziada? Eu vou mostrar primeiro isso, os jogadores que vazaram, que seriam os próximos jogadores em destaque a partir da próxima semana, e depois eu explico pra vocês como é que vai funcionar a atualização do dia 19, tá, rapaziada? Bom, eu vou mostrar aqui a tela do computador, pra vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá, galera? Lembrando, isso daqui não é o que vai chegar, tá? Apesar, mano, já falo, eu não sei se isso é ou não fake, tá? Mas foi uma imagem que vazou e eu vou mostrar pra vocês, a gente vai saber mais pra frente se irá ou não chegar esses jogadores, mas foi uma imagem que realmente parece ser muito real, né, rapaziada? Ou um cara criou e tal, mas tá sendo muito compartilhada. E é essa imagem aqui, tá, rapaziada? Essa imagem aqui do que poderiam ser os jogadores da semana, jogadores em destaque na semana, que serão atualizados semanalmente, e isso é óbvio, esses seriam os primeiros jogadores em destaques a chegarem, tá, rapaziada? Esses seriam os primeiros jogadores, temos o Cristiano Ronaldo, temos o Neymar, o Gnabry. Esse aqui, mano, eu não tô conseguindo identificar muito mesmo, acho que é em sim, né, cara? Esse aqui eu não consigo identificar, a qualidade da foto tá muito ruim, né, cara? Aqui é o Carvajal, Carrasco, o Zico Paul Torres, Foster. Então devemos ter todos esses jogadores chegando a partir da próxima semana, tá, galera? Lembrando, se foi uma imagem vazada, eu não sei se será ou não será, tá, galera? Mas vamos aguardar pra ver, isso já devemos saber já nas próximas horas, tá? Só que eu estou mostrando pra vocês. Se eu souber e não for trazer vídeo, eu vou deixar aqui nos comentários se é fake ou verídico, tá, galera? Mas até o momento é só um vazamento do que pode estar acontecendo já na próxima semana, beleza? Bom, mano, agora sobre a atualização do dia 19. Como é que vai funcionar basicamente, cara? A atualização do dia 19, rapaziada, é... Eu vou falar sobre conteúdos online, tá? Porque sobre conteúdos offline a gente ainda muito pouco sabe sobre ela, tá, galera? A gente ainda muito pouco sabe sobre ela. E basicamente, né, mano, atualização do dia 19, é... Receberemos um reset, um reset entre aspas, tá, rapaziada? Um reset entre aspas. Por que um reset? É, sim, mano, será onde se iniciará o Season 2. Eu não sei, o Season 2 é da forma que vocês preferirem, tá? A segunda temporada do Dream Team é do E-Football 2022, tá, rapaziada? E basicamente, o modo divisões, os eventos, tudo será resetado. Seu time não será resetado, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Que mais, gente, ficar um mês e ser resetado completamente. Não, mano. O modo temporadas, o modo divisão, sim, deve ser resetado. E todo mundo deve voltar lá na décima divisão, né, rapaziada? E é claro, mensalmente eles vão atualizando a nova temporada do E-Football, tá, galera? Então, sim, eles devem liberar o passe já em breve. Pra galera estar comprando e recebendo premiações com as metas que for atingindo. E mensalmente, no decorrer que eles vão liberando o Season 2, o Season 3, eles devem ir resetando as divisões. Então, basicamente, vocês terão um mês. É que nem, basicamente, o FIFA funciona. Só que no FIFA é dois meses, dois, três meses, né? Não lembro muito bem. Mas vocês não voltam lá do início. Vocês voltam duas ou três divisões, né, rapaziada? Eu, por exemplo, chego na Divisão 2, aí eles me voltam pra cinco ou pra quatro. Depende, tá ligado? Depende muito do meu rendimento. No FIFA é basicamente assim que funciona. Só que o do PES parece que vai voltar desde o começo. Ou seja, você chega na Divisão 1, aí depois que acabar a primeira temporada, você vai ganhar suas premiações. Por exemplo, você chegou na Divisão 1. Você vai ganhar as premiações de quem chegou na Divisão 1. Ou na 2, ou na 3. É claro que quanto mais vocês progredirem no modo Divisões, vocês vão receber uma premiação melhor. Isso é óbvio, tá ligado? E depois vocês vão voltar lá do começo, né, rapaziada? É mensalmente. Eu achei isso até um exagero. Eles todo mês colocarem isso. E isso realmente faz sentido porque é muito fácil, tá ligado? É muito fácil. A Kamei pede seis, dez, pontos, treze, em dez jogos pra vocês chegarem já na primeira Divisão. Então já tem muita gente que já tá na primeira Divisão, né, cara? Então faz sentido eles fazerem esse reset pra não deixar o jogo meio capado, meio engessado. Depois de um tempo não tem muito o que fazer. Mas tem que ver como é que eles vão fazer também, né, cara? Que teve muitas opiniões de pessoas que não curtiram muito essa informação porque depois pode acabar ficando meio enjoativo, né, mano? Toda hora chegando em tal Divisão e voltando da décima. Aí outro mês chegando em tal Divisão e voltando da décima. Aí fazendo isso de novo e de novo. Mas é claro, tem que se fazer porque, mano, vai chegar a hora que vai estar todo mundo na primeira Divisão e não vai ter mais o que fazer no modo Divisões, tá ligado? Mas eles têm que pensar em algo legal com que não vai ficar repetitivo e enjoativo, né, mano? Toda hora a galera voltando da décima Divisão todo mês e nada de novo, tá ligado? Nada de novo, sempre a mesma ladainha, né, mano? Vamos ver como é que o Konami vai trabalhar isso, né, rapaziada? Mas vamos concordar que sim, é o que deve ser feito. É claro que esses devem ser os conteúdos online. Eles vão liberando novos jogadores semanalmente, novas campanhas, novos eventos. Mensalmente vão resetando o modo Divisões online. Agora, quanto conteúdo offline, mano? O que vai acontecer? É aqui, ó. Mano, eu tô assim como vocês, rapaziada. Com grande interrogação na minha cara, na minha cabeça. Que, ó, mano, não sei também, tá, rapaziada? Sobre conteúdos offline. Tem gente falando que vai chegar a Master League. Eu não sei, se for chegar, eles devem anunciar, tá, rapaziada? Deve sim chegar o PES Mobile já no próximo mês, tá? Mas isso vai ser um assunto pra outro vídeo. E basicamente é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido o vídeo cheio de informações. Então quem puder deixar aquele like vai ajudar pra caramba aí também. Se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês. PES e FIFA nos próximos dias. Você vai conferir tudo aqui, tá, galera? E também me segue na Boia, como você está vendo aqui embaixo, ó. Boias, lives todos os dias. Muito conteúdo lá, muito legal. Me segue no TikTok, lá no Kawaii também, que eu estou postando bastante vídeos lá. Todos os dias também. E é nóis, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Baixa o ano do futebol. Até a próxima. E... Falou!